Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês as leituras que eu fiz nos meses de junho e julho. Em junho eu não fiz muitas leituras, eu só fiz três, então decidi juntar os dois meses em um vídeo só. Em julho eu já li bastante coisa legal e eu vou mostrar pra vocês agora então. Se vocês já leram algum desses livros que eu vou falar aqui, deixem nos comentários a sua opinião. Eu comecei lendo em junho Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben, pro nosso clube de leitura aqui de Duque de Caxias. E foi a minha primeira experiência com o autor. E gente, o cara é sensacional. Eu, como fã de Agatha Christie, né, admirei muito a escrita do Harlan Coben. Gostei muito da história, é uma história envolvente. Tem resenha lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo. Eu li também esse livrinho aqui, que reúne os melhores poemas da Cecília Meireles. Foi organizado pela Maria Fernanda, que é uma das filhas da Cecília Meireles. E essas marcações aqui são os meus poemas favoritos, mas sem dúvida o meu poema favorito desse livro foi o último, que é o desenho. Eu li também Fantasia, que é um livro nacional de contos fantásticos. Foi organizado pelo Denner Lopes e tem um conto de um amigo meu, que é o Marlon. O livro não está mais aqui porque a gente está fazendo um book tour com ele, entre os booktubers que participam do clube de leitura. Mas tem resenha desse livro lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo também. Essas três leituras foram as minhas leituras no mês de junho. Vamos agora então para o que eu li de bacana no mês de julho. Em julho eu comecei lendo Gente Pobre, do Dostoiévski. Tem resenha também desse livro aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima. Gente, Dostoiévski, quem já acompanha aqui o canal sabe da minha paixão por esse cara. Essa narrativa aqui é uma narrativa epistolar e vocês podem conhecer um pouco mais da história no vídeo que eu fiz da resenha. Eu li a metamorfose do Franz Kafka, foi a minha primeira experiência com Kafka e eu fiquei encantada. Como o cara consegue inventar uma história como que se passa em metamorfose, um homem que vira um inseto. Como que ele consegue transformar uma história tão diferente, tão estranha para a gente e colocar uma lição no final, sabe? Nos fazer refletir, não só no final. Em diversos momentos da narrativa a gente reflete muito sobre a vida, sobre quem nós somos, né? Sobre o nosso papel aqui. Então assim, o cara é sensacional e eu estou doida para conhecer outras obras dele. Depois eu li o meu primeiro essa de Queiroz, que foi o Crime do Padre Amaro, que também tem resenha aqui no canal. Vou deixar um card aqui em cima. Quem me acompanha nas redes sociais, até mesmo assistiu a resenha desse livro aqui no canal, sabe o quanto que eu fiquei encantada por essa história. Essa, além de um excelente escritor, era um excelente crítico também da sua época. A gente vai ver tudo isso nessa história aqui. Eu li também o meu primeiro Manoel de Barros. Gente, julho foi um mês muito especial, porque eu conheci autores como o Wesley de Queiroz e como o Manoel de Barros. Um dos grandes escritores que nós temos na nossa literatura. E eu li dele poemas rupestres. Marquei três poemas, quatro, cinco poemas que me chamaram muita atenção. E eu gostei muito desse livrinho, um livrinho bem fininho, que eu peguei emprestado na biblioteca. Em breve, terá resenha lá no blog também. Para o clube de leitura do mês de julho, nós lemos Extraordinário, da RJ Palácio. E, gente, que livro! Que história! Vai muito além do que a gente lê aqui, né? Quem conhece a história sabe. O menino, né, nasce com um problema facial. Não é bem assim, ele não tem um olho só. Eu não entendi até agora essa capa, mas, enfim. Vai contar uma história de superação desse menino, que traz tantos ensinamentos pra gente. Tanta coisa boa que esse menino ensina, tentando vencer, né, essa deficiência que ele tem. E até mesmo a mãe, a gente passa a conhecer, assim, o lado da mãe, do pai, da irmã, da família e dos amigos mais próximos. Então, é uma história muito interessante também. Essa história, ela é contada por partes, né? Achei muito interessante isso. Em um momento, a história é contada pelo próprio August, que é o nosso protagonista. Depois, a história é contada pela irmã do August. Depois, pelos amigos, pelo namorado da irmã. Então, achei muito interessante essa história contada pela visão, né, de diferentes pessoas que convivem com o August. O mais interessante é quando o August, ele ingressa na escola regular e a gente vê tudo que ele passa ali, toda a aceitação das outras crianças com o August. Como ele se sentia, né? Sendo que ele sempre foi ensinado em casa, até que ele finalmente foi aceito em uma escola e aquilo foi tudo diferente pra ele. Então, gente, é incrível. Eu, como professora, eu tive reflexões bem diferentes até, levando, assim, pro lado da minha profissão. Eu gostei muito mesmo desse livro. Agora, eu entendo porque todo mundo fala bem de extraordinário. E pra concluir, eu li essa HQ maravilhosa que eu ganhei do meu namorado no dia do meu aniversário. Que é a HQ de Romeu e Julieta. Faz parte da coleção Shakespeare em quadrinhos. Amei os traços da altura. A história foi muito bem contada em quadrinhos. E vale muito a pena a leitura. Já é favoritaço. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Me encontrem nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.